Vai! Tem um filho da Liga! Sou Riel, pai! E aí? É o que paga! Tá desconfionando no seu time? Tô confiando no meu cimento! O jogo tá vindo! Porque Corinthians adora brinca! Você, como jornalista, devia apurar os fatos, não é mesmo? É, isso aqui já foi resolvido! Você, como jornalista, podia apurar os fatos! Ô, patrocínio! Eu fico a boda! Fala brunca! Show de imagem! Bem-vindo ao canal Tô na Mídia! Assista agora a mais um vídeo exclusivo! Boa tarde, boa noite a todos! Que vieram, que estão criando aí o nosso evento, né? A gente fica muito feliz em unir o funk, o entretenimento do futebol para ajudar as famílias carentes com a recabação de alimentos. O que o intuito é esse? Esse é o ponto central! Trazer uma experiência de jogador, de atleta para eles! Muitos aqui já tentaram ser, ou foram, né? E trazer essa experiência para fazer o melhor espetáculo possível para todo mundo, desfrutar disso e eles se divertirem e arrecadar alimento para a população carente, que é o intuito aí, é a causa nossa, do funk! Fazer o funk com isso! Vamos começar! Quem quer ser o primeiro? Rapaziada, dá atenção, hein, por favor! O que é o barulho? 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 Pelo amor de Deus, velho! Quero ver ninguém gritar ele, não! Seria da arte, mano! Primeiramente, satisfação, certo? Sou de um município funk de quebrada, braço forte também, fã de vocês todos, para mim é uma honra estar aqui. Mano, pergunto para o Livinho, que não estava no primeiro jogo, certo, mano? Foi convocado, firme monstro, Daniel, Ramon, Hariel, o técnico Rian, uma satisfação. O que pode esperar do Livinho hoje? Muita ousadia, alegria no campo, passei fã de quebrada, o Nelsinho está filmando tudo. Primeiramente, uma ótima noite a todo mundo aí, agradecer pelo convite. Não podia deixar de faltar, né, Gô? Estão falando de São Paulo, todo mundo aqui está representando a camisa de São Paulo e outras. Muitas coisas que ficaram subentendidas, hoje estão sendo esclarecidas. É a união do funk, é a união dos artistas. Vão para cima representar a quebrada que é São Paulo, defender a camisa e meter ficha. Pode esperar que não vai brincar. É isso. Passei muito rápido. Uma palavra do Rian, sei que vem de técnico. Como é que vem seu time? Qual que é a escalação? Como é que é? O time bem posicionado, né, chefe? Como é que é? Sério, vamos fazer isso. Isso, ó, o que vão. A gente tem um ataque aí na sua menina raridade. Principalmente o nosso menino Daniel, limpinho aí, certo? Nosso 10 aqui, Ramon. Vocês sabem que ele vai guardar o quê? Vai começar o quê, Ramon? Vamos embora. Que Deus abençoe. Boa sorte para vocês e que São Paulo vença esse jogo, certo? Amém. Vamos embora. Deus e o mundo quer isso. Vamos embora. Vanessa Leone, do portal Tona Mídia. Gostaria de parabenizar pelo projeto. É lindo. É um projeto incrível. Eu gostaria de perguntar para o Ramon, que foi um dos destaques do jogo do ano passado e agora é em casa. E eu queria saber qual a expectativa. Se você já tem um palpite para o resultado desse ano, já que o jogo é em casa, vocês têm essa vantagem, mesmo tendo ganhado o jogo anterior. A expectativa é o mesmo. A gente está com o pé no chão, com vontade. É outro jogo. Cada jogo é um jogo. Cada jogo é uma história. Vamos passar um monte de problema. O time está mais unido que nunca. E é isso. A expectativa é dedicação ali dentro de campo. E pronto para o problema. Vamos para dentro deles. Toca na canhota que o ombro está melhor. Com certeza. Boa sorte no jogo de hoje. Beleza? Queria saber de você, Daniel. Estou organizando todo esse projeto. Queria saber qual foi a preparação do time de vocês. Qual foi a preparação do time de vocês? E qual foi a distância de vocês de anterior? Estou um pouco nervoso? Mais ou menos. Tranquilo. Entendeu? A preparação foi muito boa. Graças a Deus a gente consegue deixar nosso ego de lado. Daí a vaidade, trocar ideia para a gente estar evoluindo como grupo e como time. A gente fez alguns treinos. A gente concorda com algumas opiniões. Todo mundo é democrático aqui. Para se entender. A gente tem que se entender. Todo mundo é homem. Então a gente busca ter união para poder apresentar o melhor dentro de campo. A última vez a gente ganhou justamente por isso. Devido à união que a gente teve um pelo outro. De correr um pelo outro. Pode ver que eu saí com câmera. Saí com câmera também. Então a gente entra para dar carrinho de cabeça. Para mostrar que é São Paulo. Que é sangue na veia. Entendeu? Que se lá for difícil. Aqui vai ser o dobro para os caras. Entendeu? Porque aqui é pressão o tempo inteiro. Não sei que aqui não é palhaçada não. Porque aqui é São Paulo. Entendeu? São Paulo na veia de São Paulo. Não vai lá de São Paulo. Dentro e fora de campo. E todo mundo tem que ter ciência disso. Entendeu? Qual que vai ser o placar de hoje? O placar de hoje? O placar de hoje só Deus sabe. Mas que todo mundo pode estar. Vem assim. Vem aí. É. Dá uma passada. Pera no chão. Não pode estar de salto ar. Entendeu? Tem que ter humildade. Chegar de boa. Tranquilinho. Entendeu? E fazer o nosso. Ricardo aqui do site deu um clique. Que é o segundo. Já falou um pouco da preparação. Mas como que você conseguiu? Acho que o mais difícil é juntar a agenda desse povo. Tanto São Paulo quanto Rio. Como que você fez? Ah. Cada um. Cada um. Tirou um espacinho na agenda aí. Para poder. Para poder. Se dedicar a isso né. Todo mundo vai ter a agenda cheia. Graças a Deus também. A gente tirou um dia. Para a semana. Para treinar. Na semana passada. Nessa também. E hoje está todo mundo junto aí. Firme e forte. Pré treino do Toguro. Entendeu? Alimentação do gordão da XJ. Para a nossa dança. O Grau. . Oi oi. Eu gostaria de saber. De onde que surgiu a ideia de fazer o desafio aqui? O desafio dos MCs. Foi mais uma ideia maluca. Eu com meu pai. Eu tenho umas ideias muito doidas. Eu falo. Você acha que você pode correr atrás para mim. Para ver o que você pode fazer. E então ele juntou. Com eles. E juntou com os caras da Main Street. Hoje graças a Deus. Agradecer todos. patrocinadores aí do desafio e era uma ideia realmente tipo, eu fui convidado pro jogo das estrelas do Zico lá no Rio de Janeiro, eu achei muito bonita a festa no Maracanã e eu falei, pô, ia ser legal se a gente conseguisse fazer isso juntando o Rio e São Paulo porque se juntar só os artistas de São Paulo tem um pouco mais de dificuldade, se juntar só do Rio tem um pouco mais de dificuldade, se juntassem os dois ia ser muito mais fácil, então a gente fez o primeiro jogo no Engenhal, vai fazer aqui agora, vai ter Brasília, depois vai ser no Maracanã também no Rio de Janeiro, a convite do governo do estado do Rio de Janeiro, então eu tô muito feliz a parada que vai acontecer com mais frequência e a gente desafia também qualquer estado aí, qualquer arte de gênero de música que quiser jogar contra a gente também, a gente tá pronto, esperando um apetite Jogou com o TSP, é filme de terror o tempo todo Guilherme da Sobrefã com satisfação em estar falando com vocês aí uma parada muito legal desse evento é que ele tem um viés comunitário muito forte vocês têm uma estimativa mais ou menos de quantas famílias vão ser beneficiadas por causa desse evento? Bom, na última partida do ano passado foram 17 toneladas aqui a estimativa é 15 mas a gente vai fazer tudo aí pra cada uns 30 umas 30 toneladas de alimento que esse é o intuito, né? a gente tá lutando sempre contra o sistema contra a desigualdade, contra a fome a falta é essa Obrigado Giovanna Zala eu queria fazer uma pergunta pra cada um de vocês que eu queria que vocês respondessem como vocês, como a realidade que cada um veio podendo proporcionar um evento tão grande pra poder beneficiar muitas famílias como vocês se sentem com isso? Com o funk virando a chave de muita coisa podendo avisar muita gente tentando ter a oportunidade de mudar a vida de várias pessoas aí que precisam e necessitam e vocês têm esse poder de fazer isso E vai de lá pra cá Então, só de falar aí, mano É, realidade Você que é o cara que fala certinho Não, vou falar que é um sonho, né, mano Todo mundo aqui, acho que a maioria vem de família humilde vem de família necessitada um sem pai, outro sem mãe e outros tem que ter alguma coisa faltando, né? E todo mundo sabe aqui a importância de uma cesta básica quando aqui já ficou em uma fila pra pegar uma cesta básica sabe o quanto aí ajuda quem não tem, tá ligado? Isso daqui é tudo é muito maior do que futebol funk muito maior do que tudo isso que tá só na nossa visão acho que é bem maior, né? Um parabenizar que nem eu falei no grupo lá Daniel, pai dele toda a equipe que tá fazendo esse evento aqui pra nós é uma sensação de como se nós fôssemos jogadores de futebol mas é muito maior que nós estamos ajudando várias pessoas que realmente necessitam e tentar com esse projeto conseguir, além disso além de que eu acesse daqui a pouco com os cursos daqui a pouco com as caminhadas vai evoluindo acho que é meu grau, maravilhoso não, amor? Lógico eu me sinto honrado de fazer parte disso falei pros moleque ali que é engraçado porque a gente vem aqui dar a coletiva depois a gente vai entrar no ônibus depois no vestiário pra aquecer quando chegar lá vai estar o campão isso pra nós é uma sensação que é única dá vontade de sentir tipo semana que vem de novo isso é muito único porque todo mundo já sonhando de ser jogador de futebol então é uma alegria absurda imensa tomara que também no próximo todo mundo queira vir de acordo também pra gente sempre fazer essa festa que é uma parada muito da hora e que além de tudo mais da hora é ajudar as pessoas né mano amanhã depois de amanhã quando vai pegar os alimentos pegar nas favelas aqui de São Paulo vai ser gratificante eu quero perguntar para o livro que eu estava no tesouro tá as pessoas expectativas nesse evento para ajudar as pessoas tá e se você bate um bolão e além da solidariedade a gente está levando alegria alegria nas pernas jogando bola seriamente né porque a partir desse momento são outras realizações também né eu graças a Deus consegui ter minha realização desde o futebol e tá vivendo esse momento novamente pra mim você tá revendo novamente então pra mim o fator final de tudo isso é a solidariedade e a alegria que a gente tá levando mas no meio de tudo isso essa sensação de você de novo tá aqui numa coletiva né essa sensação de uma sensação diferente uma sensação diferente que é sempre só a energia que ela te preenche aquela dopamina que você põe que da hora fazer isso e é como se fosse uma conta do bem com o bem da bênçãos então essa é a ideia que a gente tá aqui hoje e a gente tava na última como eu disse muitas coisas ficavam subentendidas mas não tem preta com ninguém é porque muitas das vezes as pessoas tem personalidade diferente da outra mas só que quando se conhece quando troca o papo quando vê que é a mesma feita vê da onde veio também tá uma parada é isso passar por cima do ego e todos estamos passando por cima do ego e caminhando juntos contra a fome obrigada parabéns quando passa por cima do ego a pessoa acaba batendo um bolão exatamente aqui o pai é Jardim Perim tá ligado aqui é Focas e aqui é União é Forte certo delicioso estamos juntos meus calabresos meu peresão meu máscuro tá bom beijo no coração futebol saúde paz força alegria pra todos estamos já no que vão estão aflorados também entendeu vamos pra cima entendeu vamos ver se os políticos ajudam a gente lá fazer o bem essa luta aí a gente tem que dar uma atenção também né como que vocês selecionaram a posição de cada jogador ah cada um você confiou tem que confiar no meu time né pô se confiar no seu time tô confiando o jogo da vida porque a Corinthians adora brinca foi foi patrocínio hein para primeiro eu vou te agradecer a Deus nós estamos vivendo um sonho tá felizão de estar aqui jogando tipo um esporte assim que antes de nascer cantor o senhor era em ser tipo você jogou no futebol também pode ser um sonho esse cara que também trabalha hoje em dia você não pode jogar futebol tá ligado estamos ajudando várias pessoas como você jogou e é isso a sua divisão vai mais e mais acontecer assim e é isso assim Vanessa Leone do portal Tana Mídia o churrasco foi um dos grandes destaques do jogo do ano passado e agora vocês estão jogando agora na nossa casa aqui em São Paulo a gente sabe que o jogo no Rio de Janeiro teve toda aquela pressão e mesmo assim a gente saiu com resultado positivo como é que está essa tensão como é que vocês se prepararam para jogar agora aqui em São Paulo foi uma preparação a mais já que lá teve esse resultado já que a gente estava bem preparado tá ligado estava bem jogando bem tipo assim dependente que seja a casa 3 jogando essa questão temos como entre e solta vai vai ter defesa de cabeça de novo e outra caneta também também bom jogo para você você não vai estar presente hoje não ia estar então a gente veio ao comando do chester a pergunta é o que é que ela será que ela vai estar presente foi o mano que movimentou isso aqui com o Daniel com o chefinho com o churrasco com o Maneri e todos os outros artistas a princípio bom com a gente ele não veio mas do jeito que ele é se der uma doideira ele aparece aí do nada pode ser para que ele apareça porque é um nome muito importante para a gente que dá uma força é um nome de liderança que está sempre com a gente também e eu acho que vai ser bom para caralho se ele comparecer até para o nosso time mesmo falando individualmente além do espetáculo que eu acho que as crianças gostam muito dele mas falando o nosso time ele faz uma grande falta então se ele não vir vai ser um desfalto muito grande eu marco ele o MC Daniel aqui é o Ricardo do 7 do break o MC Daniel falou que o resultado fala na mão mas vocês tem um palpite não a gente vem o nosso palpite é sempre positivo né a gente não vai ficar recitando números para não soar arrogante aí mas o convite é sempre positivo a gente busca a gente churrasco treinou eu treinei o Richard treinou para que a gente possa sacar de toque para que a gente Jogou o nariz, será um bom. É que a gente teve um pouco de dificuldade para jogar no minutoção, mas a gente não está acostumado a jogar um tempo ruim para caramba em Barça. E aí, um tempo de bíblia sintética, porque a bola corria mais que o normal para a gente, é muito difícil. Então, acho que aqui, para a gente, vai estar melhor, porque o grama normal vai ajudar para caramba. E não vai ganhar hoje? São três jogos, então vai continuando? Rachado, cara, está bom. Rachado, vai ter um jogo mania. É isso. Não, mas pode, pode, podemos responder no final do jogo? É, não é? É, não é? Que responda no final do time. Tá bom. Sim. Pode, não vem, eles são. Desculpa, valeu, sabe o que tem que falar? É, a palma é a mais expectativa, a gente teve esse grande evento, a gente teve um lado ao bem. E também, quando estão fora de casa, vocês podem risco? Risco de que? Risco de que? Risco de que? Risco de que? É, mas aí, você acha que corre risco de algum jogo? Cadê? É. Todo jogo. Eu acho que todo jogo. É o risco, sabe? Por isso a gente treina, a gente treinou. A vida é o risco. 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 Você acendeu? Não, vocês correm risco. Vocês estão fora de casa, vocês estão correndo risco. Faz ganhando futebol. Exatamente. Acredito que os caras treinaram para não correr esse risco. Não correr esse risco. Exato. Em relação ao treinamento, como vocês tiveram um jogo anterior, vocês se prepararam analisando a maneira que cada jogador jogou naquele jogo para que vocês tivessem essa preparação? Churrasco, a gente vai falar isso melhor que eu, mas eu acho que a gente não se preparou olhando ninguém. A gente se preparou olhando para a gente não. Os erros que começam a passar. Na verdade, o treino foi para corrigir os erros do jogo passado. Sim, para um primeiro jogo foi um jogo até, digamos assim, tecnicamente, acredito que as pessoas que estavam assistindo não esperavam o jogo que foi, né? Foi realmente um jogo acirrado, inclusive com passes até mais elaborados do que, acredito que o público no geral esperava de funkeiros e não jogadores. Então, eu acredito que isso fez com que vocês trouxessem um pouco mais de confiança para vir nesse jogo aqui em São Paulo também, né? Um pouco de arrogância nossa, eu tramo com a cabeça ervida achando que o jogo estava ganho. E também tem o fato de um combinado, tinha assessor, mas isso me levaram vários atletas. Sim, e essa... Você, como jornalista, devia apurar os fatos, não é mesmo? É, isso aqui já foi resolvido. Você, como jornalista, podia apurar os fatos. A gente entrou com um, eles estaram com cinco e perderam. Olha, eu acho que isso daí vocês já resolveram. Vocês vão ainda continuar com isso. Ainda tem, Daniel, algumas coisas que não ficaram certas. Fala aí, porque a gente é de São Paulo. Vocês estão sendo tendenciosos. Olha. Vocês estão sendo tendenciosos. Eu fui respeitoso. Eles foram, tá vendo? Falei o gosto dos caras. É o jeitinho carioca, é o jeitinho carioca, Daniel. Vem aqui, velho. Não vou te bater, não. Se eu sei, tipo... Ele, você sabe que você foi aí no final passado. É, eu vou vir pra trás, pro Ravos, então. Batendo, você vai acompanhar isso comigo. Joga na tela. Eu vou falar. É, você... Todos os outros envolvidos, churrascas, RB, TF, Maneirinho, L7, Nego do Borel, enfim, R, SP, todos que fazem parte disso aqui. Parece que aconteceu. Eu acho que isso é um movimento muito maneiro, que acaba unindo vários artistas de golas de lugares diferentes. e a briga é fora parte tá resolvido essa rivalidade aqui é boa é nóis, queria dizer que eu tô presente no próximo álbum Livinho, no ano passado você não estava presente esse ano você veio junto com o time pra mostrar todo o seu talento que nós todos já sabemos aqui de São Paulo que você tem com talento incrível no futebol, além da música e o que você acha dessa nova geração do funk que tá rompendo barreiras o funk ele sempre foi um ritmo muito criminalizado sempre gerou muito preconceito nas pessoas e hoje a gente vê que vocês conseguiram atravessar barreiras nunca vistas antes então vocês estão hoje fazendo um projeto lindo como esse de futebol além da música que tá sendo levada pra todo o mundo como é que você se sente fazendo parte não só dessa geração do funk mas também desse projeto que eu te envolvo agora? isso daí eu me sinto feliz né me sinto muito feliz por estar fazendo parte disso e ao mesmo tempo eu sinto também que tem uma lacuna a ser preenchida também que é o governo né nosso governo teria que fazer tudo isso que nós já fazemos sobre solidariedade sobre ajudar o próximo sobre melhorar nosso país onde a gente vive e além disso também em relação a a cada jogador a cada cada atleta que tá aqui hoje né que hoje a gente não está como emissão estamos como atleta e como jogadores exato e é defender a camisa sangue na veia é representar a cada momento e também além disso é agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje pela oportunidade de fazer meus fãs os fãs felizes a rapaziada de São Paulo de São Paulo feliz então é isso que a gente tá fazendo não é só apenas jogar bola existe uma coisa muito maior né então é sobre essa coisa maior que nós estamos aqui sobre a alegria das pessoas que estamos trazendo né jogando bola em relação também a solidariedade também tá realizando esse sorte é vocês estão preenchendo lacunas que os nossos governantes acabam deixando né então hoje e pra mostrar também a força do povo com certeza hoje eu desejo pra vocês um jogo maravilhoso porque eu sei que além do show que vocês dão nos palcos hoje vocês vão dar um show incrível em campo bora nós vamos ganhar aqui a satisfação diz uma coisa vamos perguntar do jogo anterior qual foi o craque do jogo anterior na sua opinião na minha opinião vou ter que ser sincero né porque tipo assim foi comprovado teve uma matéria no jogo passado fui considerado o craque o homem do jogo hoje é um novo jogo talvez ser um novo craque cada jogo é uma história feliz pelo jogo passado e hoje é uma novidade uma expectativa a mais na barriga com certeza você treinou pra esse jogo ser novamente o craque do jogo ah treinamos um pouquinho devido às correrias não tem como nós ter todo dia não atividade nas paradas mas estamos aí estamos preparados vamos pra cima deles bom jogo pra vocês obrigada boa sorte Cris esse projeto foi idealizado por você pelo Daniel e nós sabemos que o Daniel ele já tem um ele já idealiza várias coisas inclusive na carreira dele e ele tem essa veia muito caridosa ele sempre tem essa sede de ajudar as pessoas fala um pouco de como você como pai vê esse jeito do Daniel porque ele é um MC que ele literalmente conquista as pessoas pelo jeito dele pelo trabalho dele na música mas acho que principalmente essa personalidade dele é cativante exato obrigado pelas palavras você é uma das pessoas que acho que foi uma das primeiras que entrevistou o Daniel a gente estava conversando ali e assim o Daniel é uma mente que tem muitas ideias e ele me convidou falou pai me ajuda nesse projeto aqui que eu estou pensando a minha ideia é assim mais ou menos e aí a partir dali a gente começou a desenhar conversou com o pessoal do Rio da Main Street pra gente ter o apoio dos artistas de lá mais um Mário o Eric e o Mário que são meus sócios no projeto e outras pessoas que estão chegando e aí a gente foi buscar apoio buscar patrocínio idealizar tudo porque tem um custo alto criar a ideia e no final de tudo a gente conseguir transformar tudo isso em arrecadação em ajuda ao próximo que é o intuito de todos nós Exato O funk ele tem essa veia cultural até no sentido de trazer oportunidades pra pessoas da periferia mas a gente vê que pela grandeza dos artistas que estão participando desse projeto vocês estão alcançando números incríveis números assim de nível nacional já que a gente sabe que o funk ele tem uma ele é um pouco nichado entre circuito Rio e São Paulo mas a gente vê a repercussão do primeiro jogo que foi a nível nacional e qual a expectativa pra repercussão desse jogo que é em casa onde nasceu esse projeto Sim, é muito maior porque a gente vai ter o apoio de outros meios de comunicação a gente vai ter a TV KZ a cobertura de vocês de todo mundo que teve aqui eu agradeço já de coração então assim isso vai ganhar uma proporção maior e eu acho que assim o funk tá buscando espaço e é uma maneira do funk chegar também junto com os outros estilos musicais e o funk é a voz também e furar um pouco dessa bolha e ganhar o seu espaço com a música com o entretenimento e com essas grandizações Esse projeto também vem pra tirar um pouco desse preconceito que muitas pessoas tem com o funk então mostra que o funk ele não é apenas um estilo de música ele é um movimento é um movimento cultural é um movimento de trazer voz a pessoas carentes a favela então eu quero parabenizar esse trabalho de vocês Obrigado O Daniel é um artista incrível eu quero parabenizar a criação Obrigado E desejar uma boa sorte no jogo de hoje porque eu tenho certeza que vocês vão dar um show dentro de campo também Isso mesmo eu agradeço as palavras é isso o funk cada artista desse ele ele forma ele gera muito emprego as produtoras os artistas então assim é algo muito grande talvez as pessoas não tenham essa ideia então isso é muito positivo e eu agradeço a toda a mídia pelo apoio pela participação e vocês já são sócios já estão convocados para o próximo evento Com certeza estaremos lá hoje nós assistiremos a vitória de São Paulo mais uma vez e logo logo um gasilho ao próximo Isso aí vamos para a gente quer a sua música em todas as plataformas digitais salve galera Reginaldo Sama eu tô na mídia e você quer a sua música em todas as plataformas digitais estourada para o mundo e ainda de graça sem pagar nada acesse o nosso portal e vem para o Tô na mídia Tô na mídia inscreva-se no canal e ative as notificações curta as nossas redes sociais Tô na mídia no Instagram no Facebook e no Twitter acesse tonamídia.com.br Tô na mídia 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 Legenda por Sônia Ruberti